Olá pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem for assistir esse vídeo à noite. Hoje a gente vai falar aqui sobre sete eixos que são mais antigos na religião, tá? É óbvio pessoal, tem muito mais eixo antigo no nosso meio, só que nesse vídeo eu selecionei sete exemplos para você poder entender o que é um eixo antigo, tá bom? Então você aí que é novo, não se esqueça de se inscrever, você poder participar do conteúdo do acervo, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho em todas, tá? Pessoal aí que já faz parte, muito obrigada, muito axé, tá bom? Gente, outra coisa, o like, o nosso like de sempre, né? Para fortalecer esse conteúdo, esse vídeo, esse vídeo alcançar mais pessoas, tá bom? A benção para quem é de benção e para algum, abençoe cada um grandiosamente e sempre. Mojuba! Tá? Então, gente, o que é um eixo antigo? Parece ser assim uma coisa tão simples, Babi, é um eixo que já está há muitos, muitos, muitos anos na religião, exatamente. Né? Todo eixo é antigo? Não! Eu vou explicar por quê, para você conseguir entender, para você conseguir diferenciar a energia das falãs, energias mais antigas de energias mais novas, né? Aqui eu deixei sete exemplos, tá até aqui para mim ver, né? Para eu não esquecer, são sete nomes, né? Dos eixo e de eixois antigos. Eu vou falar um pouquinho de curiosidade de cada um deles. Uma falange antiga, quando a gente vai falar, por exemplo, na Umbanda, é uma falange que apareceu logo que a Umbanda surgiu, né? No mundo terreno. Saiu do plano espiritual e veio para o mundo terreno, a religião, né? Aliás, os fundamentos citados pelo caboclo das sete encruzilhadas, através dos dotes mediúnicos de zélio, né? Então, gente, é... Eixo antigo é aquele eixo que surgiu nesse momento. Então, os que vieram anos e anos e anos depois, são mais novos? Exatamente. Entendeu? Vocês querem um exemplo de eixo novo? Falanges novas? Falange de Zé Pimentra. Não surgiu no momento que foi implantada a religião Umbanda no mundo terreno. Esse é um exemplo de falange que não é tão antiga, né? Então, gente, alguns exemplos de eixos antigos. Eixo giramundo. Que eixo é esse? É o eixo de corregira. É o eixo muito bom aí para você pedir para resolver causas judiciais. A gente vê ele muito na igreja de Oxalá, vindo por intermédio de Xangô. É o eixo de equilíbrio. Aplicador de leis. Esse é um dos eixos que, se você for ver ponto da antiga, tem muito ponto de seu giramundo. Hoje, a gente não vê tanto ponto de eixo giramundo. Porque também tem aquele lance, né? De alguns guias pararem de vir. Porque o papel daquela falange, praticamente, já está quase cumprido. Então, acaba se transformando na categoria de eixo raro. Giramundo, a gente não vê mais com tanta frequência quanto outros eixos. Esse é o primeiro que eu quero destacar. Porque, realmente, ele foi um dos primeiros eixos que surgiram na falange de eixo. Se você for ver um monte de pontos da antiga, só canta para eixo giramundo. Também tem o caboclo giramundo, né? São guias espirituais com o mesmo nome. Pode ser também que, em algum momento, as funções, elas são iguais, elas se encontram. Mas, uma coisa é certa. Caboclo, falange de caboclo. Eixo, falange de eixo. Tem essa divisão. Eixo giramundo, primeiro. Segundo, obviamente, que a gente não vai deixar de destacar, eixo trancarruas. Mas, eu quero que vocês entendam uma coisa. A falange de trancarruas é enorme. A gente tem ali das almas, encruzilhada, calunga, estrada. Só que o eixo mais antigo da falange de eixo é o trancarrua das almas. Esse foi o primeiro eixo trancarrua a surgir nas terreiras de Umbanda, tá? Eixo trancarrua das almas, tá bom? Ainda tem isso, pessoal. A falange. E dentro da falange tem guias que apareceram depois dos que apareceram primeiro, tá? O terceiro eixo é um aí que o pessoal da antiga vai se ligar. É o eixo sete da lira, tá? É o outro que a gente quase não vê mais, né? Sendo, dando o seu ar da graça nos terreiros. Seu sete da lira, ele pegou, assim, muita fama através de Cacilda de Assis. Quem depois quiser pesquisar mais sobre ela, coloca no Google. Esse eixo fez até presença num programa de televisão. Eu não cheguei a ter acesso a essas imagens, acho que eu procurei aqui no YouTube e não achei. Nesse programa, dizem que as pessoas até entraram em transe, teve um lance desse que aconteceu. Esse eixo é muito antigo. Eixo da falange de sete. Sete encruzilhadas, sete estradas, sete caminhos, né? Eixo de estrada. É um dos mais antigos também. Na sequência, eu selecionei o eixo sapo. É, o eixo sapo, esse, se a gente não viu os outros que eu falei, né? Os que eu destaquei, que a gente quase não vê, que se eu trancar o danão, a gente ainda vê bastante, né? O eixo sapo, gente, esse quase ninguém incorpora mais. Ele também tá interligado na categoria de eixos raros. Existe até uma frase que a gente escutava muito antigamente, que é colocar o seu nome na boca do sapo. Aí a gente pensa logo no bicho e fazendo aquela macumba, né? Pra fazer alguma maldade pra alguém. Essa frase, dizem que surgiu através do eixo sapo. Na verdade, quando alguém tinha um problema com uma outra pessoa, ela ia no terreiro de umbanda falar com o eixo sapo. Esse era o sentido, colocar o seu nome. A pessoa tem um problema com você colocar o teu nome na boca do eixo sapo. Então surgiu essa frase. Os antigos contam muito isso, né? Então o eixo sapo também. É um eixo que a gente vai achar, assim, mais de naquimbanda hoje em dia, né? Umbanda a gente não vê tanto, né? E também selecionei o seu pedra preta. Eixo pedra preta. A gente quase não vê. É muito difícil a gente ver um médium incorporando esse eixo. É um eixo de segredos. Aquela pedra que ele carrega é um segredo. Aquela ali tem um segredo de magia. É um dos eixus mais feiticeiros e antigos da religião. Eixo pedra preta, tá? O próximo é um que ainda vem bastante. É o seu meia-noite. Chefe de falange da meia-noite, né? É o que a gente chama de eixo de virada. É aquele eixo que a energia dele fica muito mais vibratória. Muito mais vibracional, aliás, né? Após a meia-noite. Os antigos respeitavam muito esse eixo. E qualquer eixo que faz parte da falange do seu meia-noite. Por quê, gente? Quando, por exemplo, quando você tava num terreiro de noite, virava pra meia-noite, você não podia sair assim e ir embora. Você tinha que esperar, pelo menos contar uns 5, 10 minutinhos, 15 minutinhos pra você poder sair na rua depois da meia-noite. Sabe o que os antigos falavam? Ó, sai agora não, tá? Seu meia-noite, ó, tá por aí. Tem que esperar. Então, assim, os antigos, eles tinham... O pessoal da antiga tinha esse respeito, né? Hoje a gente vê terreiro aí acabando função, serviço, trabalho. Meia-noite, ninguém não quer nem mais respeitar. São poucos os terreiros que ainda seguem, né? Vamos dizer que arrisca esses fundamentos. Esse eixo, ele cuida de portais da madrugada. Por isso que é muito importante a gente também ter essa visão em relação ao seu meia-noite. E, pra terminar a nossa lista, o seu arrancatoco, o eixoquimbandeiro, né? A gente também conhece... A gente vê mais, na verdade, o caboclo arrancatoco. O eixo arrancatoco, a gente quase não vê mais as pessoas incorporando. É outro que tá, assim, muito próximo do seu giramundo. Esse, se a gente for comparar aqui na nossa lista, o giramundo e arrancatoco, eles vieram muito mais à frente que os outros eixus. Tá? Se você também puxar pontos de eixo da antiga, fala muito do seu arrancatoco, como o eixo, que a gente vê ele mais hoje como caboclo. Então, provavelmente, são falanges que já tá terminando a missão delas. E a qualquer momento, você pode não ver mais. Você pode ouvir os nomes, mas você não vê mais esses eixus. Vamos dizer assim, que vindo incorporar nos seus médios. Arrancatoco também é um eixo antigo. É um eixo também muito ligado à energia de feitiçaria, quimbanda. É um eixo muito bom também pra quebra de magias. Então, gente, aqui é só pra destacar, né? Porque o pessoal do Instagram, como eu tô colocando muito esse tema no Instagram, o pessoal pediu pra que eu também trouxesse para o YouTube passar esse conhecimento. Porque, às vezes, a gente escuta as coisas, mas a gente não se liga. Pô, então isso que é um eixo antigo é aqueles que vieram na frente de outros. Exatamente. Porque quando a gente pensa, a gente acha que todos da falange são antigos, mas nem todos são antigos. Um exemplo de Tranca Rua que é novo. Novo no sentido de ter vindo depois. Seu Tranca Rua é de Embaré, na falange de Tranca Rua. Ele é um eixo que veio um pouquinho depois. Então, seu Tranca Rua das Almas é muito mais velho que seu Tranca Rua é de Embaré. Tem também dentro das falanges, né, essas percepções em relação à temporalidade que aquela energia surgiu. Tá bom, gente? Então, esse é o nosso vídeo. Muito obrigada por você ter vindo aqui dar uma atenção, tá? Não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo de conhecimento com seus amigos, tá bom, gente? Muito axé a todos, tá? Abenço pra que é de benção, modjuba e até nosso próximo vídeo aqui de ensinamentos no acervo do seu Zé.